Olá meninas, cheguei! Cheguei hoje, quarta-feira, mais ou menos às 10 horas, 10 e meia da manhã, ok? O passeio foi maravilhoso, muitas comprinhas, o vídeo que eu vou fazer agora é de comprinhas que foram feitas na loja de dólar, que ficava em frente ao hotel onde nós ficamos, ok? Ainda vou editar o vídeo do passeio e vou fazer aqui este de comprinhas para compartilhar com vocês. Bem, na loja de dólar, Maria Cristina comprou dois pares de cílios, olha como são lindos, meninas, da Ardell, a mesma marca da cola que eu amo de paixão, dois pares. Comprei, meninas, olha só que bonitinho, mariposa, igual aqueles crayons batom que eu comprei também, encontrei lá este blush, olha que interessante, da mariposa, olha quatro cores, muito interessante. Desodorante R$2,50 Muito bonitinho, muito cheirosinho, cores interessantes. Comprei também, meninas, este desodorante Muito bom, é com aqueles que a gente roda e sai aqui o cremezinho. Bem, bem cheiroso, muito cheiroso e realmente a proteção foi total. Comprei também lá, meninas, três esmaltes, olha que cor. Olha que cor, por R$1,50 cada. Sim, Ful... Cadê o nome dele? Está coberto com o... Com o preço, é sim... Pronto, agora descobri, Simful Colors. Achei lindas as cores, meninas. Olha, olha que cor. E este verde... Comprei três... E comprei também... Dois perfumes, olha a embalagem, meninas. Olha a embalagem, que coisa linda. Olha o vidro, que coisinha mais linda. Meninas, eu, na verdade, para ser sincera, eu comprei mais pela embalagem e pelo frasco maravilhoso. Mas é tão cheirosinho, são versões de perfumes conhecidos. Essa é a versão do perfume da Christian Dior, Miss Dior. Mas é super cheiroso, meninas. E a embalagem, realmente, isso enfeita uma penteadeira maravilhosamente bem. E só para isso já vale três dólares. Olha este, a embalagem dele. Que coisa. Incrível, né? E olha o perfume aqui. Que embalagem linda. Olha que coisa. E este é a versão do Calvin Klein. É, de Calvin Klein. Amei, meninas. Ok? Então, essas foram as minhas comprinhas do dólar. Vou fazer vídeos de comprinhas em duas lojas diferentes. Não vou juntar com este, porque senão vai ficar muito longo. Vídeo de maquiagem, de alguns produtos de maquiagem que eu comprei em promoção. E vídeo de colar, meninas. E vídeo de colar, meninas. Que eu encontrei também lá em Penticton. E comprei mais um, dois, três, quatro e um brinco. A coisa mais linda do mundo. E vou fazer também separado, ok? Então, se vocês gostaram destas comprinhas de hoje, clica no gostei, se inscreva no meu canal, comentem, compartilhem para ajudar a Maria Cristina. Bye, bye!